Olá, sou Felipe Becker, médico-psiquiatra. Eu vim hoje aqui trazer um bate-papo com mães para a gente ter um momento de conhecimento, de entendimento, de experiências, de troca de experiências de vida para a gente pensar cada vez mais sobre os detalhes, os fatores que estão envolvidos nessa jornada. E quero agradecer a presença das quatro mães aqui e passar a voz para elas, para elas se apresentarem e para a gente começar a conversar um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Elaine Marques, eu sou advogada, mãe de um casal e tenho um filho autista de 14 anos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Boa tarde, meu nome é Adila Maciel, sou psicanalista, gestora cultural e sou mãe de uma menina de 8 anos que tem altas habilidades. Olá, boa tarde, meu nome é Suelen, todo mundo me conhece como Suca, sou mãe atípica, mãe da Clara, que vai fazer 9 anos de idade, sou escritora e hoje estou aqui na companhia de todos vocês, querendo agradecer a oportunidade mais uma vez e para que a gente possa conversar, ter uma dinâmica bem interessante junto ao doutor Felipe. Olá, boa tarde, eu sou Cátia Pádua, sou advogada, sou mãe da Princesa Alice de 6 anos, estou aqui hoje reunida com mães e com o doutor Felipe para conversarmos e entender qual a dinâmica e o desafio da maternidade. É um prazer estar aqui com vocês. Então eu trago aqui, compartilhando que eu tenho uma experiência de investigação sempre em cada caso para entender o contexto familiar, entender as dificuldades das mães e consequentemente dos pais de cada paciente, para compreender o contexto no qual as crianças que eu atendo estão inseridas. E esse é o momento da gente trazer mais histórias, mais momentos particulares para a gente ampliar o entendimento das dificuldades que todas as mães passam, cada uma com as suas demandas, com as suas questões, mais que ajudar a fazer pensar sobre e das mães entenderem que elas não estão sozinhas e que é a jornada de muitas, né? Então vamos escutar um pouquinho a história de cada uma dessas mães e trocar informações e ideias sobre cada coisa que a gente for trazendo, cada informação. Bom, gente, como eu havia comentado, sou advogada já há quase 20 anos e passei por... Quando a gente está na faculdade, a gente quer sair da faculdade, passar na UAB e exercer a profissão. Assim que eu passei na UAB, um tempo depois eu soube do diagnóstico do meu filho e, para minha grande surpresa, o médico, o neurologista, a qual eu estava acompanhando as avaliações dele, sugeriu que eu parasse de trabalhar para cuidar dele. E aí, naquele momento, o meu mundo caiu, né? O chão se abriu porque eu falei, e a minha profissão, né? E o que eu vou fazer, né? E também com a descoberta do desconhecido, né? Porque não é que a gente passa a rejeitar um filho, não, mas a gente tem medo do novo, né? Tem medo do que a gente vai enfrentar. E aí, eu parei de trabalhar, fiquei 10 anos sem advogar para cuidar, literalmente, dele, né? No meu caso, eu sou mãe de uma criança atípica e atípica, né? Então, a gente enfrenta inúmeros desafios. Naquela época, meu filho era um autista não verbal, então, o médico foi muito claro, não é a escola que vai desenvolver seu filho, é você, né? É a sua parceria, a sua companhia, os seus incentivos. E foi o que aconteceu. E aí, minha mãe tinha um salão, na época, e eu fui ajudar minha mãe no salão para não, como eu posso dizer, me aprofundar na depressão. Porque isso também vem para cima da gente, né? A gente passa a ter que lidar com o novo, com o desafio de cuidar de uma criança que apresenta comportamentos que você... Aliás, ser mãe já é diferente. A gente não nasce sabendo ser mãe, né? Então, os desafios foram enormes. E aí, você... Tive a minha filha, que foi até uma sugestão do médico que eu tivesse um outro filho, porque no entendimento dele, um outro filho poderia puxar, poderia ajudar, né? No desenvolvimento. Tive a minha filha, que é maravilhosa, uma criança que, de fato, traz, puxa o irmão, né? Então, ele começou a falar, começou a se desenvolver. E, por isso, eu não me arrependo de jeito nenhum da decisão que eu tomei. Me envolvi no mundo da beleza, fui fazer uma coisa totalmente atípica à minha profissão, que foi uma experiência sensacional na minha vida, uma fase da minha vida. Mas que hoje eu vejo que essa escolha que eu fiz, essa decisão, apesar de ter me impactado, né, na frustração de um sonho e tal, mas fez com que meu filho, de fato, se desenvolvesse. E isso é muito gratificante. E aí, então, por causa de uma situação que eu vivi, de uma negativa de vaga escolar para o meu filho, eu falei, poxa, eu sou advogada. Eu acho que chegou a hora de eu mudar de fase, né? Virar a chave. E aí, eu falei, não, eu vou entrar com uma ação contra essa escola, porque é direito do meu filho. Era uma escola que ele já tinha estudado quando era pequeno, a escola mudou de bairro, ele não se adaptou nas escolas, e eu quis voltar ele para a mesma escola que ele já tinha estudado desde pequenininho. E a escola me negou a vaga, porque já conhecia ele. Sabia das dificuldades, sabia que ele era autista. E aí, eu pedi para uma prima entrar em contato com a escola e perguntar se tinha a vaga escolar para aquela série. Tinha a vaga. Então, para a minha prima, eles disseram que tinha. Para mim, não. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu acho que agora chegou a hora de eu voltar a tomar as rédeas na minha profissão e lidar justamente com esses assuntos. Então, surgiu o interesse de advogar para as pessoas com autismo e buscar os direitos que essas crianças têm. E são muitos. E aí, eu retornei à advocacia e estou muito feliz com toda essa experiência que eu tive. De fato, é difícil. A gente tem que conciliar a maternidade, as terapias. A filha, que é típica, né? A gente usa esse termo. Então, tem os desafios dentro de casa, porque a gente sabe que esses jovens, no meu caso, meu filho tem 14 anos. Então, eles têm os roupantes, às vezes, até de agressividade, de impaciência, né? De não querer dividir o videogame. Então, essas coisas que acontecem com os filhos, naturalmente, dentro de casa, acontecem também com quem tem um filho atípico e um filho típico, né? Então, ela fala para mim, ai, mãe, eu estou cansada desses comportamentos do Gabriel, né? E aí, você tem que conciliar, porque tem lugares que ele não é adequado para ele, mas para ela é. Então, os desafios são gigantes. Você tem que lidar com um, lidar com o outro, dar atenção para um, dar atenção para o outro. Aí, tem o cliente que liga, aí tem o trabalho. E a nossa mente, né? Sobretudo, o nosso autocuidado, o cuidado com o corpo, com a mente. Então, de fato, os desafios para as mães são enormes. A gente observa e as mães acabam não tendo oportunidade de falar sobre, nem com a família, porque o papel materno, né? Mãe é algo que é como se fosse uma dádiva, e que é, porém, com preços importantes em cada... Preços, eu digo no sentido de cobranças pessoais em cada etapa. Então, desde o nascimento, né? Tem qualquer mãe que vai ter uma fase ali que o filho depende 100% da mãe, tem uma fase de dependência, vai exigir uma mudança drástica na rotina dela, e isso traz, cobra uma reorganização mental e emocional, que vai acontecer com qualquer mãe, a gente não pensa sobre isso, né? E aí é um dos pontos que a gente observa a questão de depressão pós-parto, de terem muitos fatores que não são vistos, identificados, ainda se leva em consideração somente que é por alteração hormonal, não que não seja, né? Também é, mas é por uma mudança drástica de diversos fatores que estão acontecendo ali em cada etapa. E numa criança com espectro autista, ela acaba tendo, dependendo do nível do espectro, né? Ela acaba exigindo da mãe, da família, do pai também, e pelas características do quadro, a criança vai, parte do quadro, ela ter dificuldades de desenvolver habilidades que a gente chama de habilidades adaptativas, que são características comportais, emocionais, de cada vez mais, quanto o tempo passa, ela vai lidando melhor com ela mesma, né? E ela vai sabendo lidar com ela mesma e dependendo menos dos pais. Então, dependendo do nível, do espectro autista, essa demanda, ela não acontece na mesma proporção de que outros quadros, ou vai devagarzinho acontecendo, e aí ela exige uma demanda de dependência familiar, que o normal seria ter um desenvolvimento, né? A mãe perder essa autonomia por um período e começar a retomar, recobrar. E no caso das mães atípicas, acaba tendo essa característica de exigir por mais tempo e talvez ao longo da vida, né? Dependendo da abordagem terapêutica e os tratamentos, eles são essenciais. O diagnóstico que seja feito o mais precoce possível e as intervenções de mais breve possível, né? Para que justamente essas habilidades sejam desenvolvidas dentro do possível, da melhor forma possível, para que cheguem na vida adulta com melhores condições de enfrentamento de vida, né? Mas é um processo, uma etapa que exige demanda de dependência, né? A mãe vai ter que acompanhar o filho com mais frequência, intensidade, quase que diariamente, né? E aí a importância também da família que está junto, né? O marido, a família que está no entorno, os pais, para terem um entendimento e saberem que é uma jornada que vai ter que ser enfrentada dali em diante e que precisa de apoio, né? Porque é muito delicado, né? Por exemplo, o teu comentário de que você é responsável por fazer tudo com o teu filho. É uma carga, um caminhão que, claro, a mãe tem a capacidade, né? Junto, mas o pai também tem a importância de produzir o estímulo, né? Que a criança auxiliar com que a criança busque a interação, mas deixar só para a mãe, com a mãe desestabilizando, né? Para você com certeza, né? Como para qualquer mulher, a profissão é uma parte importante da tua estrutura emocional que você vem construindo e de repente você perder tudo isso e colocar que é tua responsabilidade de desenvolver algo do filho. Acho que é um tanto quanto delicado, porque é como se estivesse colocando que é por tua causa que o filho está apresentando o que tem. Então você que tem que fazer tudo e não é, né? O filho precisa desenvolver relacionamento o máximo possível com pessoas diferentes que isso vai buscar interação. Se ficar só na mãe, você sobrecarrega o filho. E você mesma perde a tua autonomia. Qualquer mãe que desestabiliza, desestabiliza o filho. A mãe tem que estar bem e para estar bem, ela tem que compartilhar a criação do filho, né? O marido, com a irmã, com a família de apoio, né? Então, claro que às vezes o colega tenta falar de um jeito que é com o intuito de querer ver a melhora, mas muitas vezes a interpretação de quem está recebendo a notícia tem um impacto gigante que é delicado, né? É, é assustadora. E de fato, de fato é, né? Porque você se torna, você fala, né? Se acontece alguma coisa comigo, né? Que nem ao longo desse período eu tive AVC, né? Então, quando a minha filha nasceu, ela tinha cinco meses, eu sofri um AVC. Eu tinha a família, né? Tanto materna quanto paterna. Muitas pessoas não identificam o autismo, né? Não aceitam ou não querem aceitar, né? Então, assim, você se sente muitas vezes, você é Deus e ponto, né? Então, a rede de apoio às vezes é muito deficiente, muitas vezes. Eu tinha a minha rede de apoio, eu já vou ficar emocionada porque eu vou falar da minha mãe. Era minha mãe. Então, a minha mãe faleceu no meio do caminho. Perdi a minha rede de apoio. Minha separação, né? Eu me divorciei. Também perdi aquela... Que você pensa assim, agora sou eu e meus dois filhos. E agora? Então, você tá o tempo todo tentando buscar forças do... Em Deus, né? No meu caso, que eu sou evangélica e eu acredito muito, eu tenho uma fé muito grande em Deus. Então, eu busco a minha fé em Deus. Pra você levantar todos os dias e cuidar dos seus filhos. E não é porque ele é autista. Qualquer filho, né? A gente sabe, por exemplo, que num divórcio, as crianças sofrem muito. Tem dificuldades, né? E não só porque tem uma patologia ou uma comorbidade. Não. Os jovens e adolescentes têm as questões deles, né? Hoje, meu filho é adolescente. Então, eu olho pra trás e eu penso, puxa, valeu muito a pena. Né? Então, assim, eu sou também muito grata a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Depois que a minha mãe faleceu, eu tenho uma tia que eu falo, ó, agora você é minha segunda mãe. E ela é, sabe, uma pessoa que abraçou a causa. Então, assim, é mais um problema que a família tem, a rede de apoio. E não é só a família atípica, né? É aquela mãe que se separa, que tem um filho, que precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho. E você, ela vai vendo as oportunidades profissionais dela indo embora. E aí vem aquela frustração, aquela depressão, aquela coisa. Então, assim, é um turbilhão de situações que acontecem na vida de uma mãe. E que se você não tiver esse equilíbrio, né, psicológico, né? Eu tive depressão, tive depressão pós-parto, tive depressão durante esse período. Tive câncer durante esse período. Então, assim, são coisas que... Tudo relacionado a você, né? Por que que um câncer se desenvolve? Por que que você tem um AVC? Por que que você entra em depressão? É uma pressão muito grande sobre a vida da mulher, né? E é como o doutor falou. Ela tá ali, ela tem que trabalhar, ela tem que se reinventar, ela tem que estudar. Porque nós precisamos estudar pra entender as questões que acontecem com os nossos filhos, né? No meu caso, é um filho autista. E a mãe que sai pra trabalhar e descobre que o seu filho tá se cortando, por exemplo, né? Aí entra o que a doutora, a doutora Kátia falou, né? E o medo do... Eu sou a culpada por isso que tá acontecendo? Nós, né? Vem aquele sentimento de culpa. Então, é preocupante, né? E hoje ainda que a sociedade ainda se coloca muito com o distanciamento do pai, né? E eu reforço muito a importância que o pai tem, a importância de equivalente, né? A mãe tem um valor essencial, é da mãe que vem a criança. Mas a importância que o pai tem no desenvolvimento e na participação, né? Infelizmente, não sei aqui o caso na tua situação, mas é muito comum no caso de mães atípicas acabarem perdendo o suporte, ou nem tendo, né? O suporte da figura paterna e que é essencial justamente pelo que a gente falou do desenvolvimento, né? A mãe sozinha não vai desenvolver, não vai dar conta do desenvolvimento do filho de nenhum filho. A falta da figura paterna faz com que muitos quadros, muitos problemas aconteçam, problemas psicológicos, independente da criança em si. E acho interessante que a gente está falando sobre isso, inclusive para chamar a atenção, né? De pacientes, sejam atípicos ou de qualquer criança, para que num atendimento não se pense que a criança é um mundo sozinho, sem essa interferência que ela está submetida, né? Então, de entender que tem todo um contexto, um universo no entorno dela que está para mais ou para menos, está interferindo também, né? Mas de buscar justamente o equilíbrio emocional e o equilíbrio, o status de mais estabilidade no ambiente familiar, que isso já vai ter uma repercussão gigante para a criança, né? Então, e são coisas que muitas vezes vem tudo na mãe, aí o pai muitas vezes, ah, porque eu trabalho um monte e estou pagando as contas. Eu falo, cara, pagar conta é boleto, você paga no celular. Lidar com os filhos, lidar com os problemas, com as demandas, com afeto, com as emoções, parar, ter o tempo para lidar com a criança, né? Isso exige muito mais e é parte do processo, né? A mãe tem as demandas dela, o pai tem as demandas dele, mas se não tem um entendimento disso, da importância que eu sempre falo que é complementar um papel do outro, a mãe nunca vai dar conta de fazer o papel do pai, né? Ela pode enfrentar sozinha, pode fazer o que for, vai fazer a diferença por ter essa atenção e essa garra de ir atrás, né? Mas com certeza o desenvolvimento esperado, o mais adequado é com a participação dos dois, né? Então, se acontece um divórcio, né? De entender que a criança continua, a família continua sendo o mesmo pai e a mesma mãe. Então, de atentar para não ter um enfrentamento dos pais, né? Que acaba, muitas vezes, tendo pelo divórcio em si e esquecendo das crianças, né? As crianças, a referência são os dois, continua sendo e sempre vai ser, né? E que acaba uma briga, muitas vezes, infantil e pensando em bens materiais, em questão financeira, né? E o processo de desenvolvimento das crianças está acontecendo e que depois a repercussão financeira não tem relevância nenhuma, se você pensar, né? Então, um essencial, né? Bem interessante o teu relato, porque é muita coisa que acontece e isso acontece um monte, né? A sociedade não tem nem ideia da questão de detalhes. Às vezes, a criança autista tem muitas diferenças de uma para a outra e, muitas vezes, né? Familiares, as pessoas vão olhar, né? Que é birrento, que não educa direito, não dá limite, né? Como se fosse uma mãe relapsa e que são características, em geral, ali do quadro, né? Do espectro autista, da desregulação que pode acontecer. E, por esses motivos, acabam, né? Que acabam também, é um jeito de se convencer de que não precisa auxiliar, né? Exatamente, exatamente. E, como o doutor falou, né? Além de tudo que a mãe passa, né? Para poder criar, né? O filho desenvolver, porque eu não desenvolvo só o meu filho atípico. Eu tenho que desenvolver a maturidade da minha filha, né? Que ela também não entre num quadro depressivo, que ela também não entre, não ache que a atenção é mais voltada para o outro do que para ela. No meu caso, eu e meu ex-marido, nós somos amigos, né? Então, ele tem o papel dele como pai, as crianças amam o pai, mas o dia a dia é da mãe, né? Sou eu que vou levar na escola, eu que vou levar nas terapias, eu que vou levar no médico, eu... Então, é sempre a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, né? E a intervenção precoce, por exemplo, como o doutor, inclusive, já comentou, é muito importante por causa disso. O que você espera de uma criança, né? O que você espera de uma criança? Que ela se desenvolva toda criança, né? Toda criança, né? Então, que nós pais tenhamos esse olhar, né? De olhar para os nossos filhos, independente de qualquer coisa, e identificar a necessidade. O pai, a mãe, a família, né? Não é só a escola, né? A escola, no meu caso, teve um papel fundamental, porque ele, com três anos, a escola sinalizou. Mãe, ele não tem medo do perigo, ele sai bem agitadinho, gosta de brincar sozinho. Então, não ignorar nenhum tipo de sinal, né? Nós pais não ignoremos nenhum tipo de sinal que esteja acontecendo com os nossos filhos para que a gente possa buscar essas informações necessárias para que ele seja um cidadão, né? Como, na época, o médico falou para mim, se você parar de trabalhar e tiver um olhar diferenciado, o que a gente espera dos nossos filhos? Que eles, quando chegarem na fase da adolescência e na fase adulta, eles tenham condição de levar uma vida dentro do padrão da normalidade, né? Então, é uma luta e, quando você se dedica, é satisfatória. Olá, eu já me apresentei, mas, mais uma vez, quero agradecer o convite de estar aqui batendo esse papo e conhecendo histórias tão enriquecedoras, histórias que nos inspiram. Eu sou a mãe da Alice, ela tem seis anos, mas a maternidade, para mim, foi um desafio, no sentido em que eu já, a advocacia, o escolher o direito, para mim, foi feliz de menino, eu decidi isso, que eu ia seguir a carreira jurídica aos 14 anos de idade. Eu descobri a gestação aos 35 anos, eu já estava aí chegando aos 15 anos como advogada, então, eu considero que, aos 15 anos na advocacia, eu estava aí no auge da minha profissão. E saber da maternidade, para mim, no primeiro momento, foi assustador, porque sempre gostei de ter as coisas muito certinhas, regradinha, e a maternidade, eu venho de uma educação em que a mãe, ela é uma verdadeira mãe, se ela estiver dentro do lar cuidando do filho. A mãe que delega a maternidade, então, ela não é mãe. E sabemos que a maternidade vai muito além de gestar, e aí veio a preocupação. Eu não vou poder exercer a minha maternidade, porque, e aí, aquela mistura de sentimentos. Eu vou abandonar a minha carreira, eu vou viver a maternidade, mas eu não posso fazer isso, porque é um sonho sendo realizado, eu tenho projetos e planos para isso, e como eu vou fazer? Em se delegar a maternidade, eu vou ser uma mãe relapsa. Não quero que minha filha chame um terceiro de mãe, que seja um avô, que seja uma babá. Então, isso, para mim, nesse primeiro momento, foi bem assustador. E lidar com esse sentimento, ele mexeu muito comigo, e eu percebi que isso impactou de uma forma em que eu me senti no deserto, eu vou dizer essa palavra. Eu olhava para os lados e vou dizer agora o que eu vou fazer. Mas é tudo uma questão, o ser humano é adaptável. Então, quando começou os primeiros exames, eu lembro que a primeira ultrassonografia, o meu esposo disse, quer que eu te acompanhe? Eu falei, não, eu vou sozinha, porque eu queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo e entender como que eu ia fazer essa dinâmica. Então, a minha primeira ultrassonografia, eu fui sozinha. Eu falei, as demais você acompanha, essa eu quero ir só. E ele, tudo bem, vou respeitar a sua vontade, contra a vontade dele, porque ele queria estar junto. E estive na primeira ultrassonografia, lembro que a obstetra que fez também, chamava Kátia, e ela olhando para mim, talvez ela achou estranho o meu comportamento, olhando para a tela sem entender nada, mas acho que a minha fisionomia era de estar perplexa. E aí ela olhou para mim e falou, é seu primeiro filho? E eu, sim. E ela, você não está feliz? Eu falei, estou. Mas a felicidade era aquela mistura de sentimento, que é natural isso. Mas com o desenvolver da gestação, aquele, aquela saber administrar, ele foi criando. Então, com o nascimento da Alice, nasceu uma mãe, automático. Eu falo que a Alice trouxe para o meu... Assim que ela nasceu, eu olhei para o rostinho dela, nasceu uma mãe. E posso dizer para vocês que a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E não precisei abandonar a carreira, né? Diferente da doutora Helene, que precisou fazer isso por questões específicas. Mas ela precisou ficar com alguém. E também começou o meu outro problema. Como que eu vou deixar a minha filha? Então, os meus dois primeiros aninhos dela, eu ia trabalhar todos os dias chorando. E aí todo mundo falava, não precisa disso, ela está bem cuidada. Eu falei, eu sei que ela está bem cuidada, mas não está comigo. Então, só vai estar bem cuidada se estivesse comigo. E na parte, principalmente por conta da amamentação. Então, eu falei, ela não vai amamentar o tempo, que geralmente os pediatras recomendam. E não foi diferente. Aos cinco meses de idade, ela não quis mais mamar. Então, aí gerou-se uma culpa. A minha filha não mama mais, porque eu não estava aqui. E ela não vai querer pegar o leite, ela entrou na fórmula. Então, isso pra mim foi muito desafiador. Fazer, eu ia trabalhar, e aí eu chegava em casa já tarde, porque a minha locomoção eram duas horas e meia pra ir, duas e meia pra voltar todos os dias. Então, eu já chegava, eu saia muito cedo, eu chegava já muito tarde, e já perto de colocar ela pra dormir. E ela ficava me esperando pra dormir. Ela já sabia, com o passar dos dias, ela foi registrando, ela sabia que era o horário que eu ia chegar. Então, quando eu chegava, tinha o jantar pra fazer, tinha que me preparar pro dia seguinte, tinha que cuidar dela, ficar um pouquinho com ela. E isso foi passando os anos, e eu fui aprendendo a administrar. Mas aquela culpa de, nos dois primeiros anos dela, eu não fazia nada. Eu não ia num shopping sozinha, eu não ia tomar um café com uma amiga, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me especializar. Eu deixei de fazer todos os cursos, mesmo que fosse por uma noite, porque ela ia estar lá e eu não ia estar. Então, eu, dois anos, eu não comprava uma peça de roupa que eu achasse bonita, porque talvez ela precisasse, alguma coisa ia faltar. Então, gerou um círculo vicioso, ou de preocupação e culpa, que ao passar dos anos, eu pensei, eu preciso resolver isso. Porque ela vai sentir, e ela não pode se sentir uma criança em que ela está sendo um peso, ela tem que saber que ela é bem-vinda, que ela foi, que ela é desejada, né? E isso, no desenvolvimento dela, vai impactar. E foi quando eu comecei a procurar o autoconhecimento. Era uma questão bem, eu resisti bastante no começo, de que uma terapia, para mim, particularmente, era uma questão só se eu tivesse algum problema para fazer isso. Mas a maturidade, a maternidade fez com que eu trouxesse essa consciência de que era importante o autoconhecimento a lidar comigo, a entender, porque isso seria uma forma de eu passar para ela, uma forma leve. E comecei as terapias. Isso foi um divisor de águas na minha vida, tanto para a minha profissão, como para a educação com a Alice. Hoje, ainda, ela com seis anos de idade, o desafio continua. Porque ela ainda, por vezes, brinca. Mamãe, pede para os seus clientes não te ligarem. Você trabalhando muito, desliga o computador. Esse computador, você fica mais com ele do que comigo, né? E aí vem aquela culpa. É verdade. Então, o me policiar também é um desafio. Por um final de semana, sair e deixar ela, jamais eu faria isso. Porque eu estaria sendo uma mãe relapsa. E isso vem desde a educação. Porque eu vim de uma criação em que a mulher tem que casar, se tornar do lar e ter um filho. E se você delegar essa parte, você, então, não é uma mãe verdadeira. Né? Em palavras mais simples. E isso, para lidar com isso, foi bem difícil. Confesso que ainda hoje eu tenho essa questão. Mas já consegui, ao longo dos seis anos dela, já viajar a trabalho, viajar para estudar. Já deixar ela ficar. Tenho uma rede. Meu esposo contribui muito. Me dá um suporte impecável com relação a isso. Mas isso é uma questão pessoal. Como mulher, eu acho que... Eu sei que ela está bem cuidada, que ele vai dar todo o suporte. Mas eu sou a mãe, eu não estou lá. Então, eu acho que isso, na vida da mulher, que está na... Que empreende. A mulher que é empresária, a mulher que trabalha no CLT, enfim. Que precisa desenvolver os papéis da carreira, da maternidade. E como mulher, ela se esquece. Ela deixa, por vezes, de ter um momento de tomar um café com a amiga. Para desabafar, para chorar. Para ter um momento com ela lembrar que ela é um ser humano. Ela se anula, às vezes. Mas acredito eu que isso mais, além da questão de criação, é uma imposição da sociedade. E que muitas mães, às vezes, ela não admite estar... Ela está oprimida. Ela está se passando por essa situação para não ser julgada. E eu não fui diferente. Então, para mim, hoje, estar compartilhando com vocês dessas minhas fraquezas, para mim, é libertador. Porque ontem eu jamais faria isso. E até hoje, tento ser a Mulher Maravilha, a síndrome da Mulher Maravilha. Dar conta de tudo. E o dia que a coisa não sai dentro do planejado, me sinto fracassada ao final do dia. E eu acredito que isso é uma jornada aí de amadurecimento. Que, com o passar do tempo, aí o doutor Felipe vai poder dizer isso para nós. Talvez, consigamos administrar de uma forma mais leve. Ou não ter a culpa, talvez. Ou entender que desempenhamos diversos papéis e não precisamos ser perfeitas em todos eles. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que é importante pensar na tua fala em alguns pontos. Um deles é o logo pós-parto, de entender que é uma readaptação. A gente não se dá conta, mas, inconscientemente, a gente está lidando com o nosso nascimento e a interferência que a gente recebeu dos nossos pais na época. Óbvio que a gente não pensa nisso, porque foi numa fase que o nosso cérebro é imaturo e o da filha também é. Então, é uma fase de desregulação para um outro tipo de regulação. E eu chamo a atenção para pensar em algumas coisas. Não existe perfeição, não existe uma imperfeita. A estrutura da tua filha depende da interferência, da sua interferência, a interferência do teu marido e do que ela entende sobre isso. Você pode achar que está fazendo tudo perfeito, tudo no máximo, e a tua filha está entendendo outra coisa. Então, é para entender que não tem perfeição se você pensa sobre, né? Ah, eu estou suprindo as necessidades básicas, estou fazendo. Mas é essencial que a tua autonomia não seja perdida, né? Porque a sobrecarga, e isso acontece, é comum de acontecer, né? Mas a sobrecarga que você acaba tendo de autocobrança e ali em função dela, e que não pode faltar nada e não sei o quê, isso acaba, a criança acaba recebendo uma carga que não é dela e que gradativamente ela vai querer isso de volta, né? Então, isso eu falo que é a minha experiência de avaliar contexto familiar, da gente tendo uma visão na dinâmica do desenvolvimento, né? Que a gente muitas vezes não se dá conta. Então, quando eu tenho um cuidado em excesso já desde pequena, dorme junto e não sei o quê e está colado, né? Dependendo de cada caso e, obviamente, dependendo do perfil da criança, do temperamento dela e de como é que ela absorve, se tem interferência ou não, né? O auxílio do teu marido, que faz toda a diferença para auxiliar no desenvolvimento de autonomia dela, esse excesso que pode estar se pensando ser benéfico até certo ponto, pode gradativamente para frente trazer ansiedade de separação, outras ansiedades, porque a criança vai demandar de querer algo que ela recebeu e não vai ter mais, e não pode ter mais gradativamente porque ela precisa desenvolver para a vida, né? Então, tentar quebrar essa culpa entendendo esses pontos, né? Que a interferência do teu marido é impactante para ela, a tua interferência, o que ela entende disso e que ela precisa da mãe estar bem com ela mesma. Essa é a mãe que ela tem, o pai que ela tem a mãe já escolheu. Então, eu sempre falo isso, não tem... O pai que ela tem é aquele, então você não vai ficar interferindo, ela tem que lidar com o pai dela, com as qualidades e as diferenças que cada um tem da tua criação, da criação dele. E é complexo isso, mas tentar tirar a culpa, porque a culpa só sobrepõe, sobrecarrega uma relação que é para ser tranquila, para ela entender você e se organizar nas coisas que você quer passar para ela, no desenvolvimento dela. Sim, é tão verdade isso que ela hoje, na fase escolar, está no primeiro ano, e ela faz os trabalhos, as lições, ela mostra, ela fala para mim, está bom para você, ficou bom assim, então é bem essa pressão, né? Essa que transfere para a criança, ela recebe esse perfeccionismo, esse controle, então ela fala, e aí coisas que ela não, que ela acha que está fora do, que eu vou reprovar, ela só conta para o pai. E aí ela fala, depois você vai contar para a mamãe. Ela não fala. Aí às vezes eu escuto e pergunto para ela, eu falo o que? Ela fala, é segredo, depois o papai te conta. Então, coisas que ela julga, que eu vou reprovar, ela não me conta. Ela conta só para ele, para depois ele conversar comigo, para eu não ficar brava. E aí isso, quando eu percebi isso, eu fiquei um pouco chateada, né? Falei, nossa, eu estou transferindo para ela, querendo que ela tenha uma... cometendo o meu erro, querendo ter uma perfeição, que ela é tão pequena, ela não precisa acertar tudo, mas ela já consegue ter essa percepção. E ela conta para o pai e não conta para mim. E ela fala, depois você conta para o papai, depois você conta para a mamãe. Mas é importante entender que é a complementaridade dos dois, né? Ela tem um perfil que talvez temperamental, e não sei se temperamental, mas vai receber essa característica da tua rigidez, mas que faz você... o teu jeito faz ela desenvolver em muitas coisas que talvez ela não desenvolveria. E alguma coisa da comunicação é mais sensível, mais leve de falar com o pai. Sim. Então aí é essa gestão dos três que dá certo, entende? Que bom! É comunicação, principalmente, né? É açúcar. Bom, prazer novamente estar aqui reunido com todos vocês, né? Falar um pouquinho só da minha maternidade. Meu nome é Suelen, né? Eu sou mãe atípica, mãe da Clara, vai fazer nove anos. Ela é uma autista não verbal, suporte nível 3, tem também paralisia cerebral. E eu acredito que desde que minha filha nasceu, né? Por ela ter nascido prematura, eu já obtive essa fase da maternidade já atípica logo no início do nascimento dela. Foram dias, né, intensos, aí por conta da própria UTI, né? E a gente vem, ao longo desse período, enfrentando muitos desafios, né? No caso dela, ela teve uma paralisia, logo porque eu tive uma pré-eclâmpsia e uma eclâmpsia. E ela teve que nascer sobre emergência, né? E no caso, ocasionou mesmo a paralisia, que foi uma hemorragia cerebral. E eu já sabia que ali a minha maternidade já seria diferente. Eu já fui consciente disso, né? Então, ao longo dessa jornada, né, logo no início, a gente precisou entrar com diversas terapias multidisciplinares, como fisioterapia, hidroterapia, pra que a gente, né, pra que ela pudesse evoluir, né, ao longo desse caminho. Porque os médicos acreditavam que ela poderia não andar, não desenvolver o andar, enfim. Mas, de qualquer modo, graças a Deus, com dois anos de idade, ela começou a andar, né, a progredir. E hoje ela vai fazer nove anos, porém, ela é uma autista de suporte que exige uma demanda muito grande, né? É 24 horas por dia. E, desde então, eu precisei, lá no começo, deixar de trabalhar, né, pra poder dar o suporte necessário 24 horas pra ela. E a demanda é muito grande, né, assim, eu falo pela minha própria experiência no suporte nível 3, minha filha depende de mim pra tudo, né, depende de mim pra comer, pra ir ao banheiro. Ela já é desfraudada desde os quatro anos de idade, que, como qualquer maternidade, a gente sabe que é difícil algumas coisas, né, e na minha não foi diferente, né, então, sempre, desde o início, a gente conseguia estimular bastante ela pra que ela pudesse ter um pouquinho mais de autonomia, né, e um pouco mais de entendimento, né, e graças a Deus, até hoje, a gente tem feito dessa forma. A Clara é não verbal, ela não se comunica oralmente, mas ela se comunica de forma, né, através do CAA, né, da comunicação alternativa, e ela se comunica bem, então, assim, eu sou aquela mãe que tá sempre também procurando estudar, pra ajudá-la, né, porque ela, eu sou a rede 100% da minha filha. Às vezes, é até difícil, né, porque quando você falou em culpa, a gente quer fazer alguma coisa diferente, sair, e hoje eu estou aqui, né, pensando um pouquinho lá também, se tá tudo bem, né, mas eu acredito que, como também tem uma rede de apoio, que é o meu marido, graças a Deus, né, ele também tá nessa jornada comigo, como muitas famílias, muitas mães não têm também, né, esse parceiro. No meu caso, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito grande, eu tenho uma família também que tem uma rede de apoio, né, nessa jornada, e a gente vem ao longo se desenvolvendo com relação a isso. São muitas demandas com relações a terapias, a minha filha hoje não consegue frequentar a escola regularmente, por questões sensoriais, rigidez cognitivas, né, A gente tá aí também, é possível, é, tentando um próximo diagnóstico, né, de deficiência intelectual, né, que é, já vai fazer nove anos, né, e eu mesma trabalhando com ela em casa, desenvolvendo, a gente sabe que, a gente conhece os nossos filhos, né, então a gente sabe que vai vir mais essa demanda, uma talvez possível comorbidade, né, E a gente vai seguindo, né, sempre com fé em Deus, como ela falou, acreditando que as coisas a gente tá fazendo dentro do nosso melhor, né, não é fácil, não é necessário, não é possível romantizar isso, porque é uma jornada muito árdua, é uma jornada difícil, né, vou até me emocionar aqui, mas é 100% de dedicação, e a gente tem o medo, a culpa, né, de pensar, e agora, no futuro, o que será da minha filha sem mim? A gente pensa, né, a gente, por mais que a gente tente mostrar a eles um pouco mais de autonomia, né, mas dentro do suporte que ela tem hoje, a gente se pensa, não tem como, essa culpa é o que a gente, como mãe, a gente carrega, né, então a gente pensa assim, o que será de mim sem a minha filha, o amanhã, né, por isso que hoje, graças a Deus, a gente tenta se cuidar um pouco, né, cuidar da saúde mental, física, né, mesmo, para que a gente possa continuar a longa jornada aí por muitos anos, né, até que chegue um momento que, de alguma forma, eu não estiver mais aqui, mas ela possa estar assessorada por familiares, né, e é o que eu tenho seguido, né, nesse caminho, né. É, cada etapa, né, a importância de ir tendo conhecimento que mães atípicas acabam buscando, e muitas vezes a gente vê mães típicas não vão tão atrás, né, porque acaba tendo uma percepção de que a coisa vai acontecer, né. Muitos pais atípicos acabam também, muitas vezes, tendo uma resistência que só gera atraso nessa intervenção que é necessária, principalmente pela primeira infância, né, a neuroplasticidade, o desenvolvimento neurológico é bem maior, então a intervenção terapêutica ali tende a ser muito maior, pensando em impactar para o longo prazo, né, então também a importância de ir tendo entendimento, né, do desfraude, dos momentos que precisam acontecer, porque essa demanda recorrente que numa situação dessa acontece, né, da mãe, do pai recorrentemente estarem conectados a demandar essa questão de 24 horas, que nem você disse, para lidar com ela, a dificuldade de vocês sustentar a sua autonomia decorrente da dependência dela faz você, muitas vezes, não se dar conta que o tempo está passando e a tua filha está crescendo, né, então precisa ter essa autorregulação e para isso tem que ter os teus momentos, você precisa se cuidar, né, se preservar, porque ela vai precisar disso, senão o desenvolvimento dela vai ficar prejudicado. Então, às vezes, você tem culpa por algo que você não está fazendo e esse não fazer é essencial para o desenvolvimento dela. Então, ela tem que ter espaço de convivência só com o pai, ou com os pais, né, com os avós, com outras pessoas, porque ela precisa desse distanciamento também da mãe. A mãe não é 100% necessária. Se a gente considerar 100% necessária, ela está sendo sobrecarregada. Então, esse equilíbrio é importante de se ter entendimento que para o desenvolvimento dela, senão a gente produz, né, acaba tendo, possivelmente, um atraso até do desenvolvimento dentro das dificuldades que esse excesso acaba tolindo, porque é muito difícil, né, se está só, se tivesse, né, só em função de você, você não dá conta de perceber tudo que ela está precisando pelas demandas que ela está exigindo também. Sim. E acaba, muitas vezes, sendo feito muito mais do que precisa. Exatamente, doutor. Meu nome é Adila Maciel e eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço muito o convite da Eli. Estou muito emocionada, muito impactada com o relato de experiência aqui das minhas colegas. E, diante disso tudo, a gente só percebe que não estamos sozinhas. Cada uma tem sua experiência, suas dores, seus sabores, seus desafios. Coisas positivas e desafiadoras, né? E a gente percebe que a gente não está sozinha, embora, muitas das vezes, a gente se sinta sozinha. E a gente sabe que rede de apoio não é só pai e mãe, né? Rede de apoio é muito mais do que isso. Tem uma série de fatores que envolvem uma rede de apoio, como o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o psicopedagogo, né? A família paterna, a família materna, a vizinhança, a escola, tudo isso tem a ver com rede de apoio, não é só o pai e mãe. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e ter voz de falar um pouco, de ouvir, de perceber outras mães, né? De olhar outras mães. E ser mãe sempre foi meu sonho, né? Eu fui mãe aos 22 anos, mas eu já trabalhava antes, né? Como gestora cultural, como contadora de histórias, viajando o Brasil inteiro. E aí, aos 22 anos, eu engravidei e continuei esses meus projetos, viajando, né? Com a barriga imensa. Muitas das vezes, o pessoal lá do avião não deixava nem embarcar por conta do tamanho da barriga, né? E, nessa época, também eu estava fazendo faculdade, né? Então, eu estudava de manhã aqui na Vergueiro. Então, tinha muito leite e eu tinha que pegar aquela maquininha e tirar todo o leite, deixar separado para a minha bebê tomar. Ou então, tirar para a menina não ficar na faculdade ali fazendo minhas provas e derramando leite, né? Tinha que usar aquele absorvente, uma série de coisas. Então, foi muito desafiador, embora eu tivesse uma grande equipe ali, tanto do pai da minha filha, quanto da babá, que ele contratou para cuidar da gente. Mas, aí, meio dia, meio dia e pouco, eu chegava da faculdade, eu tinha que... Não tinha como eu me voltar para os estudos da faculdade. Eu tinha que me voltar para a criança, embora a babá estivesse ali. Então, era desafiador também, porque eu ficava dividida entre a mãe e a estudante ali. Muito complicado. E eu tive muito medo de engravidar, porque as minhas cólicas menstruais eram tão fortes que, às vezes, eu desmaiava. Muito forte. Então, eu pensava assim, poxa, se as minhas cólicas são tão fortes, como que vai ser o parto? Eu vou morrer no parto, né? E, aí, no dia do parto, eu percebi que a dor da minha cólica era a mesma dor do parto. E percebi também que os nossos afetos, assim, amigos e apoio das doulas, de uma rede de apoio é muito importante para diminuir, né? Essa dor no parto, as atividades físicas, os exercícios, uma série de coisas. E hoje, minha filha está com oito anos, ela foi diagnosticada com altas habilidades. É um desafio também, porque tem que ter uma escola, tem que ter tudo adaptado. muitas das vezes, aquilo que é normal para o coleguinha dela, para ela, já é ultrapassado, porque ela já está num... já tem uma visão, não necessariamente que ela sabe mais que os outros colegas, mas ela... é como se ela estivesse um pouco mais avançada, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é normal para o coleguinha, ela não sabe. Então, tudo isso é desafiador, né? Para mim, por exemplo, que sou escritora, que viaje bastante, ter que viajar para outro estado, deixar ela com o pai, deixar ela com tios, tudo isso é um desafio e, ao mesmo tempo, a gente se descobre. A gente se descobre mãe, a gente se descobre mulher. E eu vi a nossa colega aqui, a advogada, falando sobre essa questão de se culpar, sobre essa questão de se sobrecarregar ou cuidar só da filha ali. Eu nunca me culpei, nunca me senti culpada por nada em relação à minha maternidade e nunca me culpei também por viajar bastante, por trabalhar bastante naquilo que eu gosto. Por quê? Porque na minha família, a maioria das mulheres, elas se voltaram totalmente para a maternidade, esqueceram a carreira dela e eu fui olhando para isso e percebi, eu não quero fazer igual. Eu sou mãe, mas eu posso ser empresária, eu posso ser do lar, eu posso viajar, eu posso ser escritora, eu posso ser gestora cultural, eu posso ser o que eu quiser. Eu não vou ficar só nessa e depois que os filhos crescem me culpar, não fiz um curso tal porque eu me voltei totalmente para os meus filhos. isso aí acho que é responsabilidade de cada um. E como o doutor falou sobre complementariedade, eu acho super importante essa questão do equilíbrio. Não deixar totalmente com o pai, não deixar totalmente com a mãe, ter esse equilíbrio e tentar, se possível, trazer os familiares, tio, avós, avós paternos, avós maternos, se eles ainda estiverem vivos, padrinhos, madrinhas, para quê? Para ajudar. Porque, de repente, a pessoa paga uma babá, mas ela não tem aquela questão afetiva. Ela está ali porque ela é uma funcionária, um funcionário. Então, é muito importante essas questões de afeto para ajudar, independente de ser mãe atípica ou não, para nutrir a criança. Esqueci um termo que se usa na comunidade negra, que eles chamam, essa parte de nutrir, nutrir a criança, a comunidade inteira ajuda a educar, a cuidar. É como se fosse um quilombo, digamos assim. Ou seja, nós, como cidadãos, temos essa responsabilidade de educar, de prestar apoio. Ah, porque minha prima tem um filho assim, eu preciso, sim, dar esse apoio. Ah, mas o filho não é meu. A gente tem essa responsabilidade como cidadão. De ser mãe e de ser rede de apoio também para outras mães. Por isso que é importante esses grupos, que a colega havia comentado aqui no início, trazer um pouco da sororidade, não só no termo da palavra, só jogar ali a sororidade, vamos fazer um grupo de mães, e aí todo mundo começa a brigar. mas se apoiar, tentar se apoiar e sentir, olhar a dor do outro e não se olhar no espelho e achar que só você sofre, que só você é mãe, que você tem seus desafios, porque maternidade é isso e é para sempre. com relação às altas habilidades, é um quadro que muitas vezes é visto, o nome do diagnóstico às vezes atrapalha um pouco, que pode-se ter uma visão de que a criança é extremamente inteligente, não é que não seja, mas muitas vezes pode sofrer uma sobrecarga por isso, só que as demandas, que nem você comentou, que às vezes ela não se dá conta que outros colegas têm, acaba sendo muitas vezes de comunicação, de interação, de compreensão, de fazer a leitura, muitas vezes para a socialização em si, não na aquisição de conhecimento, que é um diferencial grande que a criança consegue ter, mas precisa ser gerenciado isso de forma ampla, a inteligência a gente caracteriza não só como conhecimento, a aquisição de conhecimento, mas a capacidade de lidar com as outras áreas emocionais também que são importantes, que às vezes um quadro, dependendo do nível, não conheço a sua filha, pode apresentar dificuldade. Com certeza, a questão de apoio, a questão de profissionais, que a gente vê hoje em dia ainda muito falho, a sociedade ainda não proporcionando locais de atendimento, locais de apoio, de tratamento efetivo, de equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, professores capacitados, escolas com entendimento, a gente vê que ainda é uma, é algo que ainda exige muito, e aqui as advogadas também acabam exercendo muitas vezes o papel delas, estão aqui para, também, é porque sinal de que ainda precisa enfrentar muita coisa, mas é essencial ter essa visão ampla mesmo de que quem puder auxiliar, de se sentir correspondente, é uma visão que infelizmente ainda, não sei mais no Brasil, ainda tem pouco, de muito pensamento individualizado, de que o meu filho é problema meu, e os outros acabam não participando, de certa forma, não se responsabilizando no sentido de atuar e ajudar da forma que puder, cada um do seu jeito, mas bem legal o seu relato. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todas, compartilhar alguns pontos da intimidade da vida de vocês, com relação às filhas e filhos, e aqui a gente está fazendo isso para abrir a visão das pessoas, das mães e dos pais, do quanto isso é presente, isso está no nosso entorno, no nosso contexto de vida, e o quanto a gente se informar sobre essas questões, e com relação à culpa, buscar tratamento precoce, não ficar naquele negócio de, muitas vezes, uma mãe se sentindo culpada, ela nem abre o assunto, porque acha que todo mundo vai julgar, que todo mundo vai falar, então, acho que a ideia disso aqui é para trazer, desmistificar esse tipo de coisa também, e de se buscar tratamento, de ter abertura, muitas vezes a mãe, quando nasce a criança, ela está num turbilhão ali, e ela não se dá conta de tudo aquilo que está passando, e também, então, das mães aceitarem esse apoio, e escutarem que o marido está falando, ou a pediatra está pontuando, possivelmente, naquele momento, a mãe possa não estar se dando conta de que aquilo tudo está acontecendo, e que é uma fase de transição, mas é uma fase, muitas vezes, pesada, que precisa ter uma transição mais adequada dentro das questões que estão aparecendo. Obrigado a todos, todas.